Se vocês puderem, por favor, colocar também a cidade e o estado. Esse controle é importante para o nosso trabalho também. Caso vocês queiram, a gente pode fazer uma declaração de comparecimento nas aulas, tá? A gente tem o controle de todas as aulas, quem participou, isso é importante para a gente. Pessoal, vamos começar, né? Seguinte, essa questão 12 é uma questão muito interessante, porque ela envolve a ideia de... Deixa eu fazer uma explicação teórica. A falta dá problema de novo. Veja. Vou só fechar esse arquivo e abrir de novo, porque isso é... Fechar e abrir de novo, pessoal. Rapidinho. Que raiva. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pode falar, Carlos. Bom, eu vou mostrar uma coisa que acontece, que é o seguinte. Se eu tenho um triângulo e esse triângulo eu tenho a mediana dele, o que é a mediana? Mediana é um segmento de reta que liga um vértice até o ponto médio do lado oposto, certo? Então, se eu tenho essa mediana e eu tenho aqui uma área, eu vou chamar essa área de S1 e essa área de S2, eu posso afirmar que as duas áreas têm a mesma medida, certo? Ou até para usar uma linguagem mais técnica, que eles costumam usar na OBM, AMMB é igual a AMC. Por que essas áreas são iguais? Porque a altura não é a mesma? A altura é a mesma. A altura, digamos que é H. E a base é a mesma. Se é o ponto médio, a base é a mesma. Então, a mediana divide um triângulo em dois triângulos de mesma área. Não são necessariamente congruentes, mas independente da forma que eu dividir, eu vou ter dois triângulos da mesma área. Agora, uma das coisas que talvez não seja tão fácil de mostrar, assim, em um minuto, é se você traçar duas medianas, as três medianas, tá? Se você traçar as três medianas, você consegue provar de forma fácil, tá? Todas são medianas, certo? Essa aqui é mediana, essa aqui é mediana e essa aqui é mediana. Então, as três dividem no ponto médio. Você consegue mostrar que as seis áreas são iguais. Não, eu só desenhei rápido, tá? As seis áreas são iguais. Então, eu vou explicar de novo, tá? Vamos lá, vamos desde o começo aqui. Vamos fazer de novo. Se tiver dúvida, pode me perguntar que eu falo de novo, tá? Vamos lá. Tem um segmento de reta chamado mediana. O que é mediana? Mediana é um segmento de reta, é uma seviana que liga um vértice até o lado oposto, tá? Esse tracinho indica que essa mediana dividiu em duas partes iguais, certo? Então, a mediana é um segmento de reta que divide o triângulo em... Desculpa. Divide a base em dois lados do mesmo tamanho. Então, veja. O que eu posso afirmar? Que a área desse triângulo aqui é igual à área desse triângulo aqui. Ou seja, a área eu vou representar entre colchetes. ABM. A área de ABM é igual à área de ACM. Por que que isso funciona? Veja. Eu não tenho a mesma altura aqui? Esses dois triângulos não têm a mesma altura? Altora H. E a base desses dois triângulos é a mesma, porque eu vim dividir no lado... Eu dividi no ponto médio. Então, você concorda que a mediana divide o triângulo em duas partes iguais? Concorda comigo? Mediana divide um triângulo em duas partes iguais. Agora, o triângulo tem três medianos, tá? Então, o triângulo tem três medianos. Tem uma mediana relativa a cada uma das bases. Então, eu tracei as três medianos aqui. É muito fácil provar que esses seis pedaços aqui são todos do mesmo tamanho, da mesma área, tá? Eles não são semelhantes, tá? Não são congruentes. Mas eles são todos que têm a mesma área. Essa área aqui é igual a essa área aqui, que 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 é igual a essa área aqui. Você consegue provar nomeando cada um de uma letra e fazendo um pouquinho de álgebra. Eu não vou fazer isso, tá? Mas é fácil. Nomeia todas as áreas com letras. Pode chamar de A, B, C, D e E. E vai fazendo a equação, tá? Você consegue provar que todas são iguais, tá? Todas as áreas são iguais. Então, vamos voltar para o exercício que a gente vai fazer. Cadê o exercício? Será que está caigando? Será que na outra página? Espera aí. Vai. Cadê o exercício? Ah, está para cima. Desculpa, pessoal. Está para cima. Então, veja. Vamos lá. Quem chegou, não esquece de se apresentar. Só falar o nome completo e cidade, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Na figura abaixo, o ponto M é a interseção das medianas B, D e A, E. Então, eu estou afirmando que esses dois segmentos de reta são medianas, certo? Se a área do triângulo ABC, o triângulo grandão, é 1, qual que é a área do triângulo ADN? Eu sei que a área do triângulo ABC é igual a 1 e quero saber a área do triângulo ADN. Agora, olha só, pessoal. Eu tenho duas medianas. Eu posso traçar a outra mediana, não posso? Eu posso traçar a outra mediana. Isso aqui também é mediana. Vou chamar o ponto de E. Concorda que isso aqui é uma mediana? Como eu já tinha afirmado para vocês, um segmento de reta divide a mediana em seis partes da mesma área. Então, essa área é igual a essa área, que 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 é igual a essa área. Então, essa área aqui é 1 sexto da área total. 1 sexto. Então, a área do ADN, que é o que eu quero saber, é 1 sexto. Entenderam? Tem alguma pergunta? Sim, terceiro. Tem alguma pergunta ou comentário sobre essa questão? Nem alguma. Certo? É legal, né? E é uma coisa que eu fiquei sabendo isso quando eu fui dar aula da UBMEP. Eu não sabia como professor. Se eu pegasse essa questão aqui, eu começo a fazer conta. Até dá, certo? É, mas... Então, essa propriedade, ela é muito importante, tá? Saber essa propriedade. É uma propriedade que não é tão, assim, falada na escola. Os novos livros didáticos... Volto. Olha aqui, ó. Eu tenho duas medianas. Agora eu vou passar mais uma mediana aqui. Passar mais uma mediana. Então, agora eu tenho seis pedaços, todos do mesmo tamanho. Uma propriedade que eu tenho. Então, um pedaço é 1 sexto da área. Então, a resposta aqui é 1 sexto. Tá? Se vocês pegaram o livrinho do PIC, tá? Encontro de geometria, do Dutten Heffner. Tem um capítulo só sobre isso aqui. Então, quer dizer, professor, que traçando as três medianas de um triângulo qualquer, eu divido ele em seis partes iguais? É, em seis partes da mesma área. Posso ficar com certeza? É, não é seis partes iguais, tá? Porque elas são diferentes. Ah, sem áreas iguais? Seis partes de áreas iguais, isso. Obrigada. Área igual. Então, para provar isso aqui, a gente usa a seguinte ideia. Deixa eu só mostrar, se caso alguém queira provar, eu acho interessante, tá? É um bom exercício de matemática para entender isso. Deixa eu mostrar o que você faz para demonstrar que isso é verdade. Vamos chamar isso aqui de ABCDEF. Bom, a gente sabe que A mais B mais Z, que é a metade que essa mediana dividiu, é igual a B mais C mais F. A gente sabe que isso é verdade. Se eu pegar a outra mediana, eu sei que A mais B mais D é igual a C mais F mais E. Se eu pegar a outra mediana, eu sei que A mais B mais C é igual a D mais E mais E. Se você começar a mexer com essas álgebras, fizer álgebras aqui, você consegue provar essa afirmação que eu falei. Você começa a isolar e vai fazendo as coisas, você chega no que eu disse. Olha, por exemplo, olha aqui, aqui tem A mais B, A mais B, C mais... não. Aqui tem F mais E e F mais E. Então, se você somar essas duas, você já tem uma relação, certo? Você já tem uma relação, comparando essas duas, você já tem uma relação que C é igual a D. Então, se você continuar fazendo isso, você prova que todas são iguais, certo? Mas aí eu não vou fazer não, porque demora, tá? E aí é tedioso, mas não é difícil, certo? Essa questão é muito interessante e ela é um pouco mais exigente, um pouco mais difícil, tá? Mas vamos lá. Olha, em um terreno retangular de 1.360 metros quadrados, A área será construída uma casa de 480 metros quadrados. Então, esse terreno inteiro, vou colocar o dado aqui, tem 1.360 metros quadrados. Não vou pôr anuidade, não. E essa casa tem 480 metros, conforme indicações dessa figura. Nessas condições, um valor possível para as dimensões desse terreno será... Então, vamos lá. Podemos chamar aqui de X, concorda? E podemos chamar aqui de Y. Tá? Eu vou equacionar. Então, aqui eu tenho duas equações, certo? Se eu tenho duas equações, é só resolver um sistema. Quais são as duas equações? Eu sei que X vezes Y é 480. E eu sei que X mais 5 mais 5, isso aqui é X mais 10, concorda? E isso aqui é Y mais 20, concorda? Porque é Y mais 10, mais 10. Eu também sei que a área é 1.360. Então, X mais 10, vezes Y mais 20, é igual a 1.360. Concorda que eu tenho um sistema de duas equações com duas variáveis? E é só resolver? É só resolver esse sistema. Tá? Tem muitas maneiras de fazer isso. Tem umas maneiras que usa truque, tem outras maneiras que não. Você pode isolar o X numa equação e substituir na outra. Tá? Então, tem várias maneiras de fazer isso. Ok? Mas vamos fazer de um jeito um pouco mais prático. Entenderam a montagem da equação? Alguém tem alguma pergunta? Na montagem da equação? É interessante, né? É um problema que cai no sistema de segundo grau. Quando a gente estudava sistema de segundo grau, lá naqueles livros de matemática dos anos 90, Bianchini, Castruz, tinha pouquíssimos problemas relacionados à equação de segundo grau com contexto, e os problemas não tinham... O sistema é muito raro. Bom, então, olha o que eu vou fazer. Eu vou aplicar o distributivo aqui. Só acho que vocês sabem. X e Y mais 20 X mais 10 Y mais 200 é igual a 1.360. Tá? Só que esse X e Y está meio que me incomodando. Mas eu sei que ele vale 400. Então, eu vou substituir esses X e Y por 400. E 80, né? 480. Posso? Posso. Ah, Otávio, eu podia isolar e substituir? Sim. Se X e Y é 480, eu posso transformar X e Y em 480, o resto eu estou copiando tudo. 1.360. Bom, então 20 X mais 10 Y é igual a 1.360 menos 200 menos 480. 1.360 menos 680. Tá? Então, é 0, 16 menos 8, 8, 680. Certo? Nossa, olha que interessante. 480 mais 200 deu 680. E essa subtração deu 680. Eu vou dividir por 2. É por 10. Eu cheguei em uma equação. Concorda que agora dá para eu reescrever o sistema de uma forma muito mais simples? Eu tenho essa equação e aquela. Se eu tentasse isolar antes de fazer isso, a equação seria mais fácil, mais difícil. Então, é melhor eu fazer essa gambiarra de substituir o X e Y para o 480, que não é do jeito que a gente aprendeu, porque ele faz só o método da substituição direto. Agora, eu isolo o Y e substituo ali. Eu vou achar o Y fácil. Isso é o Y. Vezo o X igual a 480. Temos uma pequena equação do segundo grau. Concorda? Alguma dúvida até aqui? Deu para entender o que eu fiz? Fiz a álgebra. Um monte de álgebra, algebreira. Certo? Ok? Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, pode fazer. Comentário, observação. Vocês são todos professores. Às vezes, vocês têm alguma sugestão. E eu tenho um monte de projetos. Vocês podem mandar os alunos para mim fazer o projeto comigo, se vocês tiverem. Depois, tem um monte de aluno meu aí, de tudo quanto é lugar. O Eric, que está aí, meu aluno, é da Paraíba. A Natália é minha aluna, é de Mogi das Cruzes. O Leonardo é do Rio de Janeiro. O Luiz é do Ceará. Então, pode mandar que a gente está orientando alunos do país inteiro. Então, X vezes 68, 68X. O Rafael, de Itapeva, São Paulo. X vezes 2X, 2X2. E já vou passar o 480 para o primeiro menos. Olha aqui, uma equaçãozinha do segundo grau, daquelas que a gente está acostumado a trabalhar na escola. Mas é com números grandes. E quem enche a paciência é o número C grande. Vou dividir tudo por 2. X2 mais 34X menos 140 igual a 0. E eu vou resolver ela. Olha, eu acredito que vocês sabem fazer por soma e produto, não sabe? Então, eu tenho aluno de várias cidades do interior do Ceará. Eu tenho aluno de Icó. Qual o nome da tua cidade, Lucas? Eu não sei o nome da tua cidade. É Pará, 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 sei lá das formas. É o nome. Professor, não fica menos X ao quadrado ali no início? É verdade. Só que eu vou multiplicar por menos 2. Eu distraí aqui e falei. Eu multipliquei por menos 2, aqui fica menos e aqui fica mais. Certo? Ok? Aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou considerar que a soma é 34 e o produto é 240. Quais números tem soma 34 e produto 240? 10 e 24. Ah, eu posso fazer por delta? Claro. Bom, se o 10, se o X for igual a 10, o Y vai ser igual a 24. Não, né? O Y vai ser igual a 480 dividido por 10. Vamos fazer aos poucos. Então, eu sei que X vezes Y é 480. Eu sei que X vezes Y é 480. Se o X valer 10, o Y vai valer 48. Concorda? Agora, se o X valer 24, o Y vai valer 20. Eu dividi 480 por 10 e por 24. E eu cheguei nas duas respostas possíveis. Ou essa casa tem dimensões 10 por 48, ou essa casa tem dimensões 24 por 20. De acordo? Tem duas respostas para o problema? Ou é 24 por 20, ou 10 por 48. Então, eu tenho duas respostas possíveis. Só que veja, o que eu quero saber é as dimensões do terreno. Então, eu tenho duas respostas possíveis para a casa. Agora, tem que calcular o terreno. Então, a casa. A casa. Vamos pegar essa primeira e vou pôr de preto aqui. 10 vezes 48. 10 é o X. Então, aqui mediria 20. E aqui mediria 68. Então, uma das medidas do terreno é 68 por 20. E não tem ali. Outra medida possível do terreno é 24, 24 por 20. 24 por 20. Então, 24 mais 10, 44. É 24 mais 10, 34. Eu queria mudar de cor, não mudei. Mudar de cor aqui só para ficar tranquilo. Foi uma cor que eu usei. 34 e 20 mais 20, 40. Outra medida possível é 34 vezes 40. Essa tem. Certo? Alguém tem alguma dúvida de algum ponto desse problema aí? Algum ponto desse problema ficou nebuloso? Vocês querem que eu explique? Por isso, eu não preciso. Interessante esse problema, né? Muito boa. Muito boa. Muito boa mesmo. Essa questão é muito legal. E dá para fazer sem equação? Não sei. Se dá para fazer sem equação. Eu sempre equaciono tudo, tá? Aí eu falo com a alunão, a importância da equação. Equaciono, acabou o problema. Se não tivesse equaciono, não. Claro, olha. Daria para ir chutando também. Valor por valor para ver se dá. Você precisa chutar um por um. E chutando um por um. Não sabe fazer isso? Vai chutando um por um. Demora mais tempo. O tempo é um desafio, né? Mas dá para fazer, chutando. Testa. Vai uma testa. Essa dá para fazer no chute. Olha, esse tipo de questão, eu quando era... Não, por tentativa e erro, acho que dá para fazer ali. Aquela dá. Olha essa aqui. Uma esfera de raio R está escrita em um cone circular reto de altura H e raio da base R. Veja, a gente fica já desesperado quando vê falar de geometria espacial, que a gente mal consegue desenhar. Eu tinha muita dificuldade quando era aluno. E ainda eu tenho uma esfera escrita no cone. Eu tenho uma esfera que ela vai encostando em todos os lados aqui do cone, desse jeito aqui. Tá? Tá. Bom, fazer esse desenho é bem complicado, né? Eu vou fazer um corte. Eu vou pegar um corte do triângulo assim, ó. Um corte. Certo? Certo? Então, eu vou pegar um corte. Um corte assim. Nesse corte, aqui é a altura do cone, aqui é o raio e o raio da... Aqui é o centro da esfera. Você concorda que eu tenho um raio aqui, um raio maiúsculo aqui, um raio aqui também? Se eu pegar aqui, eu tenho um raio e aqui também eu tenho um raio. Certo? Deu me entender o que eu fiz aí? Tá. Deixa eu melhorar esse raio aqui, melhorar o meu desenho, porque tá muito feio. Isso aqui é H. Aqui é o raio e aqui também é o raio. Como que eu vou explicar? Bom, aqui forma 90 graus, porque o ponto de tangência de uma esfera é horrível desenhar esse desenho. Ali, aquele ponto é reto porque é um ponto de tangência, certo? Então, se é o ponto de tangência, forma um ângulo de 90 graus. Então, o fato de ser um ponto de tangência, ele me ajuda. Agora, o que eu posso fazer? A primeira coisa que a gente pensa é o teorema de Bitágonos. A verdade é porque tem raiz de 2 ali, né? A gente vai pensar. Uma alternativa é o teorema de Bitágonos. Mas... Espera aí que eu engastalei aqui. Deixa eu pensar o que tem que fazer mesmo. Esse ângulo... Ah, tá. Eu tenho dois triângulos semelhantes, concordo? Eu tenho dois triângulos semelhantes. Que esses dois são semelhantes. Eles têm um ângulo em comum. Que é esse ângulo aqui. E eles têm um ângulo reto. Então, eu tenho semelhança de triângulos aqui. Eu tenho dois triângulos que têm o mesmo raio. Certo? É. AA, né? Não AAA. Porque se eu tenho dois ângulos, eles já são semelhantes. Se eu colocar a letra aqui nos ângulos para me guiar, eu consigo achar semelhança. E eu tenho informação que H sobre R é 4. Essa informação. Que H sobre R é 4. Então, veja. Esse lado, esse lado aqui, é homólogo ao H. Você concorda que esse lado é homólogo ao H? Vamos pôr da mesma cor os lados homólogos. E esse lado é homólogo a esse. Então, vamos pegar outro lado homólogo. E esse lado aqui, isso aqui é hipotenusa. Então, ele é homólogo à hipotenusa. Só que esses são dois valores que a gente não tem, né? Professor. A gente não tem. Diga. Ah, não, não. Deixa, deixa, deixa. Não daria para fazer assim, não. Não, mas a gente já saiu. Olha para você ver. A gente tem um terceiro lado. Esse. Esse lado é homólogo a esse. Certo? Então, eu encontrei os lados homólogos, né? Não. Tudo errado. Tudo errado. Esse não. Não. Ó, só para não confundir, a gente às vezes confunde. A figura está muito pequena. Deixa eu aumentar. Professor. O lado homólogo é o que vai do ângulo reto até aquele ângulo comum. Eu vou pôr de uma cor. Ó. Eu vou pôr... Fala, Leonardo. Pode falar, Leonardo. Ah, tá, professor. Eu estava com o microfone desligado, por exemplo. Desculpa. Eu não sei se vai chegar em algum lugar, mas se você tentasse arrumar alguma coisa, por exemplo, um R mais... Aí você validaria o lado ali do triângulo menor, do X. Aí você faria R mais X sobre R é igual a, tipo, um número natural. Aí você faria, tipo, com todos. E depois você faria... Não. Então, sim. Mas a gente tem que tentar primeiro a semelhança, né? Tem que tentar primeiro a semelhança. Com a semelhança, a gente faz... Vamos tentar achar a semelhança. Eu acho que vai ter que fazer isso mesmo. Vai ter que fazer isso mesmo. Vai ter que fazer uma relação de semelhança. Olha, eu estou arrumando aqui a semelhança. Esse rosa é o homólogo e esse rosa. Concorda? Agora eu vou colocar... Não, professor. Hã? Não é não. Não é o... Não é o... É, sim. Esse não é o de baixo? Não. Por quê? Porque, olha, é o ângulo comum até o ângulo reto. Agora eu vou por do ângulo reto até o ângulo não comum. Ah, entendi, 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 entendi. Certo? Agora, veja bem. Já sei. Já sei e já vamos sair. Concorda que aqui é h menos r? Concorda que aqui é h menos r? Sim. Concorda que esse pedaço aqui é h... Vamos chamar esse pedaço aqui de x. Concorda que x ao quadrado mais r ao quadrado é igual a h menos r ao quadrado? Concorda comigo? Teorema de Pitágoras, né? Então, x ao quadrado, que é igual... Se tiver dúvida, pode perguntar. Vou desenvolver aquele produto notável. E já vou passar o r subtraindo. Então, eu vou cortar esse com esse. Então, aquele x ao... x é igual a raiz quadrada de h2 menos 2 é rão h. Ok? Certo? Até agora, beleza. Deu entender o que eu fiz? Deu. Agora, vocês podem perguntar, participar, viu, pessoal? Agora, vamos pegar as razões aqui. Olha a razão do triângulo grande. Esse verde aqui é rão sobre r, é o que eu quero saber, né? Quero saber esse valor. Isso aqui é igual a razão entre o x, entre o h e o x. Entre o h e essa raiz loucona aqui. H2 mais 2 é rh. Então, isso aqui eu já sei que é verdade. Tá? Então, isso aí eu já sei que é verdade. É uma relação que eu tenho como verdadeira. Professor, agora o senhor não poderia utilizar o h sobre r igual a 4, não é? Como uma vantagem? Então, eu vou usar. Eu vou colocar igualar os outros dois lados. Eu acho que não precisava calcular isso aqui. A hipotenusa aqui, a hipotenusa aqui, a hipotenusa, essa hipotenusa, eu não queria fazer isso aqui, mas vou ter que fazer. Essa hipotenusa é igual a raiz quadrada de h2 mais r2, por pitacos. Essa hipotenusa, raiz quadrada de h2 por r2, está para h menos r. Então, olha, eu comparei todos os lados homólogos. Fala, Leonardo. Eu acho que eu me embananei aqui na hora de explicar, porque eu não precisava usar esse valor do meio. Professor, eu tive uma ideia, eu acho que é melhor. Não tem o h, você descobriu que ele é 4 vezes o r, certo? Então, quer dizer que o lado ali é 4r. Acabou, acabou. É isso mesmo. Desculpa, pessoal, me embaralhei tudo aqui. É que não é fácil decorar tudo. Não precisava de nada disso daqui. Está tudo certo, tá? Está nada errado aqui, mas aqui a hipotenusa é igual a raiz quadrada de h2 mais r2. E eu posso apagar esse pedaço aqui. Eu quero achar só isso aqui. R sobre r. Então, r sobre r. R sobre r. Agora, eu não sei que h sobre r é igual a 4r? Então, h sobre r é igual a 4. Então, h é igual a 4r. Concorda que h é igual a 4r? Sim. Então, em lugar do h, eu vou colocar 4r. Então, 4r² mais r² sobre h, que é 4r, menos r. Então, eu posso concluir que isso daqui é 4r menos r, 3r. Só que tem um detalhe. Eu ainda não sei qual que é o valor daquela coisa ali em cima. Não sei qual que é aquele valor. É só cortar as quadradas, não? Com a raiz. Eu fiquei em cima com 16r² mais r. Não. Professor, mas você não pode cortar as quadradas com a raiz? Não. Como, Leonardo? Como é que eu vou cortar? Como está elevando o quadrado e depois para a raiz? Não, mas é uma soma, Leonardo. É uma soma. É verdade que está somando. É. Então, r em... Nossa, eu me perdi aqui no meio da conta, pessoal. Espera aí que eu me embananei na conta. Espera aí. Eu estou olhando aqui. Eu tenho... Pode entrar. Não precisa bater, não. Não. Não tem. Estou no meio da aula. Só posso falar depois. 10h15, procura. Tá bom? Ai, pessoal, me perdi aqui. Me desculpa. Deixa eu pensar. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Vocês sabem, vocês se perdem. Eu não fiz alguma coisa errada aqui? Professor. Oi. Ah, não, deixa. O senhor estava certo. Ali. Eu pensei numa coisa totalmente diferente. Eu me embananei tudo. Alguém tem alguma dica de como é que é uma sugestão? Porque eu me enrolei aqui. Eu não estou conseguindo como me livrar desse R aqui. Eu não estou conseguindo me livrar desse R. Será que se eu multiplicar em cruz, resolve? Não resolve. Eu acredito que sim, professor. Depois você eleva o quadrado para tirar essa raiz aí. Será? Acredito que sim. Tá, vamos fazer isso. Me perdoa, me perdoa, me embananar, mas isso acontece, tá? É, fica... Eu tenho mais medo de embananar com vocês, ó. Eu vou levar os dois membros ao quadrado, tá? Então, isso aqui vai dar R ao quadrado sobre R ao quadrado, que é igual a 16R ao quadrado mais R ao quadrado sobre 9R ao quadrado, certo? Ok? Não, eu elevei tudo ao quadrado. Como tudo é positivo, eu posso elevar ao quadrado, concorda? Que é tudo positivo. Então, se é positivo, eu posso elevar tudo ao quadrado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar esse R2 com esse R2, ó. Vou cortar com esse R2. Eu vou multiplicar em cruz. 9R2 é igual a 16R2 mais R. Entenderam qual que era o pulo do gato? Era elevar os dois membros ao quadrado, ó. Certo? Então, 9R2, eu quero achar o quê? R sobre R ou R sobre R? R sobre R. Então, eu vou isolar, ó. 9R2 menos R2 é igual a 16R2. Então, 8R2 é igual a 16R2. Então, R2 é igual a 2R2. Só a gente reorganizar. R2 sobre R2 é igual a 2. Certo? Entenderam o que eu fiz? Eu fui fazendo umas Bambiá algébrica. Tá? Sim. E aí, eu cheguei que R vezes R ao quadrado é 2. Mas eu não quero saber R ao quadrado. Eu quero saber R vezes R ao quadrado. Então, como é positivo, vai dar raiz quadrada de 2. Certo? Então, raiz quadrada de 2. Eu tinha olhado a resolução antes, mas na hora, pessoal, a gente se embanana. Eu não consigo ver a resolução aqui. Certo? Eu sei que eu me embananei, mas vocês têm alguma pergunta específica para fazer de alguma coisa? É, professor. Oi. Eu queria só a primeira igualdade. Eu comecei, eu me perdi. O desenvolvimento todo eu entendi. Eu só queria ver a primeira igualdade. R sobre R. Onde que eu cheguei isso aqui? Tá. Não, só a primeira. Essa semelhança você entendeu? Essa igualdade aí. Essa, tá. Vamos lá. Veja. Deixa eu apagar esse desenho, que eu acho que fica mais... Eu vou fazer um jeito que eu fazia no começo da minha carreira para os alunos. Tá? Acho que vai ser legal o que eu vou fazer. Olha o que eu fazia. Aqui eu tenho dois... Vamos por todas as medidas aqui. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, que mede R. Aqui eu tenho um R também. Aqui eu tenho um H. Um Hzinho, né? Aqui eu tenho H menos o R. E aqui eu tenho R. Certo? Aí olha o que eu fazia, Ruth. Talvez para ensinar para os alunos, alguém possa fazer isso. Eu vou separar em dois. Eu vou desenhar dois triângulos aqui. Tá? E eu vou marcar o ângulo aqui. Esse ângulo é comum. Então esse ângulo vai ficar aqui. E esse ângulo vai ficar aqui. Só um minuto, Leonardo. Daí vamos lá. E essa hipotenusa é... Raiz quadrada de H2, R2 por Pitágoras. Aí olha o que eu vou fazer, Ruth. Eu vou colocar aqui a hipotenusa e aqui o R. Aqui eu vou colocar do ângulo reto ao ângulo não marcado, é H menos R. Já vi, já. E aqui é o R, é isso? Não, H menos R, que é do branco até o nada. E aí, colocando eles na mesma posição, eu chego nisso daqui. Aí como o H é igual a 4R, eu substituí, elevei ao quadrado e beleza. Certo? Certo, já vi, já. Professor. Fala. Eu não sei se daria para desenvolver uma coisa, mas ali no H menos R é igual a 3. 3R. Por conta que é 4R menos R. Não, mas eu fiz aqui, 3R. Ah tá, não tinha visto. Aí essa meio que deu trabalho, mas a gente engasga mesmo. Vocês não viram essa questão de Olimpíada, de Matemática. Nossa Senhora. Estou no meio da aula lá e fico entrando o giro. Ok? A próxima é mais só. Essa aqui deu um pouco de... Travou, pessoal? Travou só o computador, eu acho. A internet não travou. Deu uma travada aqui também. E eu percebi a travada. Peraí que tá destravando. Acho que destravou, não travou? Acho que o computador travou. O computador que tem áudio. Tá travado. Não, professor. Tá dando para te ouvir tranquilo. Agora destravou. Travou. Então vamos lá. Foi a Samara que falou? Foi. Mestre. Tem uma outra foto. Nossa, primeira vez em semanas que eu ouço a voz da Samara. Não, ela fala sempre. Não, mas... Depois eu posso colocar no grupo essa resolução dessa questão. Ela segue o mesmo raciocínio que o seu, porém com menos cálculo. Parou? Com certeza. Se você quiser falar até agora, pode. Não, não, não. É porque fica ruim dizer o que é que eu fiz por conta de desenho, etc. Eu vou fazer direitinho e colocar no grupo, ok? Posso fazer isso? Claro que pode, tranquilo. E a gente depois comenta na semana que vem. Tem questões, essas sugestões são sempre bem-vindas, viu? Tem aluno que faz isso na aula. Às vezes a gente dá uma foto, o aluno fala, professor, mas não pode fazer isso, isso. E pode. Entendeu? A gente vê que é verdadeiro. Agora, olha essa questão. Isso aqui é uma equação irracional, né? Para quem deu aula, da aula desde os anos 80, já deve ter dado isso. Há 90, né? Já deve ter dado aula disso no ensino médio, fundamental. Eu sei que eu ensinava isso no ensino fundamental, mas faz anos que a gente não ensina mais, né? Que é só elevar, fazer a equação e depois testar as raízes. Um outro jeito é verificar que se tiver raiz, a raiz tem que ser maior do que... Isso aqui tem que ser maior do que zero, é maior ou igual a zero. Então, x tem que ser maior ou igual a menos 10 terços. Se o valor for menor que menos 10 terços, está fora, tá? Então, vamos lá. Vamos elevar os dois membros ao quadrado, sabendo que isso pode fazer aparecer uma raiz falsa, né? Pode aparecer uma raiz falsa, né? Porque não é exatamente... Eu não posso falar se x é igual a y. Não é verdadeiro que x2 é igual a y2 necessariamente. Quer dizer, é verdadeiro, né? Se x é igual a y, x2 é igual a y. Mas, é possível que x seja diferente de y e x2 seja igual a y2. Um exemplo clássico é menos 3, que é diferente de 3. E quando eu elevo ao quadrado, fica igual. Então, é possível que eu elevar ao quadrado aqui, surgir uma raiz falsa, tá? Então, isso é uma das coisas que acontecem em equações irracionais. Então, é muito comum no concurso eles colocar justo uma que gera a raiz falsa. Então, vamos lá. x2 mais 4x mais 4 é igual... Corta esse com esse. 3x mais 10. Então, a equação é x2 mais x menos 6 igual a 0, tá? É fácil fazer, dá para fazer até por soma o produto, soma menos 1. Produto 6. x2 mais 6, é... x2 mais 6, é... Os números que dão o produto 6 e soma menos 1, tem que ser os dois negativos, os dois positivos, né? Produto é menos 6, não? Não tem, não tem. Delta... Vamos fazer por delta mesmo. Delta é igual a B2 menos 4AC. 25. Dava, dava para fazer sim. 2 menos 3. Então, x é igual a menos B, mais ou menos aí de delta, sobre 2A. Então, vai dar menos 6 sobre 2, menos 3. xzinha, x2inhas, 2. Então, veja, deu 3 menos 3 e 2. Mas, como eu falei, o x não tem que ser maior do que 10 terços? Não, mas o menos 3 é maior do que 10 terços, né? Então, vamos ter que testar. Vamos testar. 1x mais 2 é igual a raiz quadrada de 3x mais 10. Vamos testar, a raiz. Isso é... Como eu falei, pode aparecer uma raiz falsa. Então, 2 mais 2 é igual a 3 vezes 2 mais 10. Será que isso é verdade? É uma pergunta. Será que é verdade? Então, 4 é igual a raiz de 16, que é 4. Ok. Certo? Agora, olha o menos 3. Menos 3 mais 2 é igual a 3 vezes menos 2. Eu vou pôr na interrogação, eu percebi que é igual. Mais 10. Menos 3, professor. Menos 3. Então, será que menos 1 é igual à raiz quadrada de 1? Não, né? Menos 1 é diferente de 1. Então, isso aqui é falso. Então, a única solução é o 2. Menos 3 é uma raiz falsa. Então, só tem uma raiz real. Então, só tem uma raiz real e a letra A. Certo? Então, perceba que a equação irracional surge uma raiz falsa. Em equação fracionária também. Mas a equação fracionária é mais fácil de ver. É só ver a condição de existência. Dá uma olhada. O menos 3 está na minha condição de existência. O menos 3 está na condição de existência. que é maior que menos 10 terços. Ok? Posso passar para frente? Alguma pergunta? Se tiver pergunta, pode fazer. Ah, essa questão é interessante. Tá? Só não gostei que eles fizeram 100 aqui. Complica um pouco. É Y%. Vocês sabem que uma matéria que está entrando no currículo é matemática financeira. E quando eu fiz faculdade, não tinha matemática financeira na faculdade. A maioria das pessoas não estuda matemática financeira na faculdade. Agora acho que está estudando. Mas está no currículo. Hoje está matemática financeira cada vez melhor. E aqui eu quero saber. Qual é a taxa de juros semestral que equivale à taxa de Y%. O problema dessa taxa aqui é que Y% é Y sobre 100, né? Isso aqui é Y sobre 100 a taxa. Professor Y. É, Y%. Então eu costumo usar de uma forma mais simples. Só o Y, né? Então beleza, aqui está o Y sobre 100. Então veja, a taxa semestral eu vou chamar de taxa semestral sobre 100. Se eu pegar essa taxa semestral e somar com 1, que é 100% e elevar ao quadrado eu vou ter a taxa anual. Inclusive eu vou dar uns cursos de matemática financeira pretendo dar nas férias eu explico isso melhor. Não sei se vocês conseguiram entender. A taxa anual é 1 mais a taxa semestral ao quadrado. Por quê? Por exemplo, 10% ao semestre. Quantos por cento ao ano? 10% ao semestre não é... Eu vou explicar. 10% ao semestre não é 20% ao ano. Só se for aquela famigerada taxa nominal ou juros simples. No juro composto, 10% ao semestre. Vamos analisar. Eu tenho uma coisa que custa 100 reais. Eu somei 10%. Deu quanto? 110. Se eu somar mais 10%, vai ser 10% de 110. 10% de 100 foi 10. Agora 10% de 110 é 11. Então vai dar 121. Então 10% ao semestre é 21%. Certo? Como que eu calculo isso? Veja só. Quando eu faço um aumento percentual, eu estou aumentando 110%. Que é o 100% que eu tenho mais o 10%. Então eu estou aumentando ou não? Eu estou multiplicando 110%. Só que 110% é o quê? É 1,1. Concorda? Que 110 é 1,1? Se eu quiser fazer um aumento, um aumento de 5%, eu vou multiplicar por 1,05. Se eu quiser fazer um aumento de 40%, eu vou multiplicar por 1,40. Se eu quiser fazer um aumento de I, não I%, tá? Um aumento de I, eu vou multiplicar por 1 mais I. Certo? Ok? O prefeito de Muzambinho, da minha cidade onde eu moro, na campanha eleitoral, ele disse que ele deu 48% de aumento para os funcionários. Mas olha, no primeiro ano de mandato, ele deu 20%. No segundo ano de mandato, ele deu 8%. No terceiro ano de mandato, ele deu 10%. E no quarto ano de mandato, ele deu 10%. Isso não é 48%. Você concorda que não é 48%? E no terceiro ano de aumento, ele já deu o aumento sobre o valor aumentado. E quando ele deu 10% de aumento, é sobre o valor aumentado. Aumentado. Então, para o prefeito calcular corretamente qual o aumento que ele deu, ele tinha que fazer 1,20 vezes 1,08, vezes 1,1, vezes 1,1. Esse aumento que o prefeito deu é de 1, vamos fazer essa conta. Eu acho que é 57%, professor, o senhor tinha falado no outro dia. É 57%, né? Mas é 1,2, deixa eu zerar a calculadora. 1,2, vezes 1,08, vezes 1,1, vezes 1,1, é 5,6, 8,1,6. Então ele deu um aumento de 56,816%. Por que isso? Porque isso aqui é um mais alguma coisa. Então quando eu calculo a taxa, essas taxas aqui, eu tenho que subtrair 1. Então veja, se eu tenho uma taxa de, digamos, 10% num semestre e 10% no outro semestre, eu tenho que fazer 1,1, vezes 1,1, mas eu tenho que subtrair 1, não tem? Subtrair 1? Tem que subtrair 1, porque vai dar 1, alguma coisa. Certo? Ok? Isso aqui? Se eu tenho uma taxa de 32% semestral, eu vou fazer 1,32 vezes 1,32 e subtrair 1. Então qualquer taxa que eu tiver, eu vou fazer 1,i ao quadrado, que é 1,i vezes 1,i menos 1. Entenderam agora por quê? Entenderam por quê? Sim. Não entendi nada que a Samara falou. Então, mas eu vou dar umas aulas de matemática financeira e eu vou dizer... Então... Que eu falei, professor? Não, a Sara. Samara, Sara. Então, só terminando aqui para mostrar para vocês, 1, mais e... Tá, deixa eu explicar melhor uma coisa aqui. Eu tenho um... Eu tenho um aumento de 20%. Depois eu tenho um aumento de 30%. Isso é um aumento de quanto? De quanto que é esse aumento? É de 50%? Vamos ver. 100 reais mais 20% vou somar 20 reais e 120. Agora, 30% de 120 não é 30, é 36. Então, aqui vai dar 156. eu tenho aumento de 56%. Porque o aumento já inclui o outro valor. Então, para aumentar 20 e aumentar 30, eu vou multiplicar por 1,2 vezes 1,3. Só que, se eu fizer essa conta aqui, vai dar 1,56. Então, para achar a taxa, eu tenho que tirar 1. Certo? Deu para entender mais ou menos como funciona porcentagem? eu ensino porcentagem para os meus alunos assim, tá? Como calcular porcentagem? Eu não falo, eu até ensino regra de 3, mas calcular porcentagem desse jeito é muito importante. Deixa eu contar o que o meu vizinho fez. O meu vizinho, ele comprou uma ração, mas a ração estava vendendo, vencendo. E ele falou assim, ele compra a ração e coloca 20% de lucro sobre a ração, certo? Aí, o que ele estava fazendo? ele tem um valor novo aqui. Aí, o que ele estava fazendo para ele livrar da ração vencida? Ele estava dando um desconto de 20% e ele não se conformava porque não dava o mesmo valor. Então, por exemplo, o saco de ração custava 100 reais. Ele pagava 100 reais. Aí, ele vendia por 120. Aí, ele dava um desconto de 20, caiu para 96. Ele falou, não deu certo. Aí, expliquei para ele, não, dá um desconto de 16,666666 que vai dar certo. Então, somar 20, tirar 20, não é, não é, não equivale a zero. Então, tem muita coisa assim de porcentagem que engana a gente. Uma das coisas, aumento percentual. Vamos. Se eu falar desconto, também funciona. Desconto de 10%, 0,9. porque é 90%. Então, voltando para o exercício. 1 mais a taxa semestral, que é aquele 1, alguma coisa, elevado ao quadrado, é igual a taxa anual sobre 100, mais 1. Esquecido, mais 1. Quando você vai ensinar PA e PG, se você pegar os livros do IMPA, no PA e PG, o Q do PA e PG é 1 mais i. porque, veja, uma PA. 3, 6, 12. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou multiplicando por 2, né? Então, eu estou pegando o valor original, somando mais uma vez o valor. Então, o i aqui seria 1, que é o que eu estou somando ali no valor. Então, é uma PG, mais ou menos, com essa ideia. Não dá para eu desenvolver isso agora. Então, agora eu preciso isolar esse, eu quero saber, eu preciso isolar essa taxa de semestral. Então, i semestral sobre 100 é igual à raiz quadrada do i anual sobre 100, menos 1, mais 1. E aqui tem 1 aqui. Então, a taxa semestral sobre 100 é igual à taxa anual, vou chamar só de, né? porque é mais 1, menos 1. Então, isso aqui é i semestral, vou passar o 100 multiplicado. 100 vezes i sobre 100, mais 1, menos 1. Agora, vejam bem, não tem isso ali, né? Concorda que não tem isso aí? Não tem isso ali. O que eu tenho que fazer? Tentar fazer uma ginástica algébrica aqui. i é 100. Vamos achar o mínimo ali dentro? Vamos achar o mínimo ali dentro? i sobre 100 mais 100 sobre 100. vamos colocar aqui 1 sobre 100 para ver se a gente chega a alguma coisa. Certo? Estão entendendo o que eu fiz? Eu só achei o mínimo aqui. Tá? Bom, então i sobre s é igual a 100 sobre raiz quadrada de 1 mais 100 sobre raiz quadrada de 100 que é 10 menos 1 sobre 100. Então isso, eu vou cortar esse zero com esse 1 aqui. Então i s deixa eu ver que jeito que eles estão fazendo ali. Eles põem tudo sobre 10, tá vendo? Tem o 100 mais i. Então vamos pôr tudo sobre 10, não vamos cortar isso aqui, não. Vamos cortar isso aqui, não. Vamos pôr tudo sobre 10. Tá? Uai. 1 sobre 10 ali vai ficar 10 mil, não? Como é que eu vou fazer aquilo virar aquilo? Já ganhei alguma conta? Acho que eu fiz alguma conta errada. Pode falar. É o menos 1, se eu colocou menos 1 sobre 100. Eu não entendi. Seria menos 100 sobre 100, né? Isso. Verdade. Então eu vou pôr sobre 10, tá? Sobre 10. Aí aqui vai dar 100 que multiplica raiz de 100 mais i para ficar igual menos 10. Acho que agora deu, não deu? o que faz com esse 100? Ah. Não, peraí. Peraí, peraí, peraí. 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 Peraí, já sei. Já sei. Tô fazendo besteira. Deixa menos 1 aqui mesmo. Deixa menos 1 aqui mesmo. agora e deixa aquilo menos 1. Porque é um negócio meio exótico, né? Não tem cortar esse com esse, vai ficar 10 a esquadrada de 100 mais i menos 1. Agora tem isso, né? É a letra A. mas por que menos 100? Porque multiplica, professor, o 100. Ah, é verdade. Aqui é o sobre 100, tem que multiplicar esse número também. Aqui tem o 100, esquecendo dos dois zeros. Agora deu, não deu? Agora deu. Pessoal, me perdoa isso aí, esse embananação. É engraçado, né? Que se não colocar esse 100, fica muito mais fácil. Tá? Se não colocar esse 100, olha o que vai acontecer. Tá? Olha o jeito que eu explico isso para os meus alunos. 1 mais i semestral ao quadrado é igual a 1 mais i anual. Então o i semestral é o quê? É a raiz quadrada do 1 mais o i anual menos 1. Acabou. Olha aqui. Acabou. 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 Certo? É só isso. Agora, se botou o 100, bagunçou tudo. Mas era só multiplicar tudo por 100. Pode falar. Pode falar, Gotiene. Vou exigir. Tá, deixa eu falar uma coisa. Eu até acho que eu consigo usar uma gambiarra aqui para virar aquilo ali. Mas olha, essa é a fórmula sem o 100. Tá? Sem o 100, dá para fazer de cabeça. Ok? Desculpa me abandonar na ação. Mas hoje tem bem menos gente, 46 pessoas. Tinha 62, a galera foi vazando, né? Ó, eu falo para os meus alunos. Sejam perseverantes. Tá? Isso vale também para adultos. Adulto, às vezes, é mais difícil do que adolescente. Já dê aula para professores, formação de professores, eu sei. Sejam perseverantes. Vocês vão conseguir. Tá? Então, eu tenho certeza. Não desanime. Vamos lá. Quais alterações no preço do produto resultam em um maior preço final? Exatamente o que eu estava falando. Um aumento de 20% seguido de uma redução de 10%. Aumento de 20%, você concorda que é 1,2? Ou 1,20? Concorda comigo? E redução de 10% é 0,9. Então, o aumento de 20% seguido de redução de 10% é igual a 0,96. Não. 1,08, né? 1,08. 1,08. Um aumento único de 10%, 1,1. Esse é mais vantajoso que aquele, né? Um aumento de 10% é melhor do que um aumento de 20% seguido de redução de 10%. É um aumento que tem uma diferença pequena de vantagem, mas é melhor. Certo? Peraí que o meu negócio não está carregando a tomada. Deixa eu ver o que está de errado. Apareceu aqui que não está carregando. Senão, vai desligar isso aqui. Estou achando que eu fiz alguma besteira. Só ver, pessoal. Se eu não pôr na tomada, ele vai descarregar. Acho que essa tomada aqui não está funcionando. Não, está sim. Não, eu levei um choque quando fui colocar ele. Deve tomar. Não. Deu certo. Um aumento de 30%. Um aumento de 30% é 1,3. Seguido de uma redução de 20%. Então, 0,8. Certo? Conseguem entender o que eu fiz aqui? Redução de 20% é 0,8. 100% menos 20% é 80. Então, 1,3 vezes 0,8. 13 vezes 8 é... 112? Não. Então, 13 vezes 2, 26. 52? 1,04. Tá? Uma redução de 30. 0,7. Seguido de um aumento de 40. 1,4. Então, 7 vezes 14, 98. E dois aumentos sucessivos de 5%. 1,05 vezes 1,05. Isso aqui tem que fazer a conta, né? Eu não sei fazer essa conta de cabeça. O resto eu fiz, né? 105 vezes 105 vai dar 525. E aqui, 105. Então, vai dar 5, 2, 10. Ela vai dar 1,10. 1,10. 10 minutos, senhor. Que é a melhor, né? Essa é a melhor vantagem. Acho que nem precisava terminar a conta, né? Porque 1,05, 1,05. Já dá para ver que é mais do que 1,1. Então, não precisava fazer a conta, tá? Eu já sei que 1,1 é melhor do que esse, melhor do que esse, melhor do que esse. Esses três estão eliminados. Esse está eliminado, esse está eliminado, e esse está eliminado. 1,1? É claro que é menos que 1,05 vezes 1,05. Porque 2 aumenta de 5% é mais que 1 de 10. Então, não precisava fazer a conta, tá? Ok? E o nosso projeto é muito legal, certo? O nosso projeto Podemos é muito legal. Tem vários alunos aqui presentes, eles aprendem para caramba, eles estão ajudando a multiplicar as coisas. Vocês podem mandar alunos de vocês para participar das atividades. Para alguns deles, isso aqui, eles vão... Essa questão é legal, ó. É exatamente o que eu estava falando. Eu acho que travou. Vocês estão me ouvindo? Aqui está dando para ouvir tranquilo. Positivo. Eu quero resolver essa equação. Essa é uma equação fracionária, tá? Essa é uma equação fracionária. É uma equação hoje muito difícil de ensinar em sala de aula, então a gente acaba falando. Essa é uma equação fracionária. Para resolver uma equação fracionária, a gente tem que impor... Primeiro, vamos fatorar os denominadores. Então, isso aqui é x2 menos 9. É x mais 3, que multiplica x menos 3. Certo? Eu vou precisar fatorar, porque eu vou ter que achar o mínimo múltiplo comum de frações, tá? Então, isso é uma equação 1 sobre isso daqui. Aquela equação é 3 sobre x mais 3. E aquela equação é 1 sobre 6, que multiplica x menos 3. Presta atenção em uma coisa que eu vejo professores ensinando errado na internet, tá? E isso é porque... Eu sei que a formação não é perfeita. Está vendo essa equação aqui? No qual que é? Isso não é uma equação fracionária. Vou... Isso que eu estou fazendo aqui não é uma equação fracionária, tá? Porque não tem letra no denominador. Isso não é um detalhe. Um professor lá falou, ah, mas isso é só um preciosismo. Não. Isso não é uma equação fracionária. Isso é uma equação inteira. Uma equação só é fracionária se a variável for uma letra. se a denominador tiver uma variável. Tipo, isso aqui não é uma equação irracional. A equação só é irracional se a letra estiver dentro da raiz. Então, essa é uma equação fracionária. E a equação fracionária tem um detalhe. Diferente daquela equação ali, é que... É uma equação de existência. Eu tenho que achar a condição de existência dessa equação. Então, a condição de existência é que nada no denominador pode ser zero. Então, x mais 3 não pode ser zero. nem x menos 3 não pode ser zero. Então, a minha condição de existência é que x não é 3 menos 3 e x não é 3. Então, o domínio daquela função, o conjunto universo daquela função é o conjunto dos reais menos o 3 e o menos 3. Então, é muito importante falar para os alunos fazer a condição de existência. Eu sou um tipo de professor que eu tiro nota do aluno se ele teima em não fazer a condição de existência mesmo que ele acerte. Eu obrigo, tem que fazer a condição de existência. Na hora de você dominar 100% o conteúdo, você vai do jeito que quiser. Por enquanto, tem que escrever a condição de existência. Eu avalio isso. Por quê? Porque a condição de existência é importante que pode surgir uma equação que fira a condição de existência. E não sei se você já viu aquela prova de que zero é igual a 1. A prova de que zero é igual a 1 é baseada em uma falha da condição de existência. Pode falar algo, Cinelli. Pode falar ou foi sem querer. Deve ter sido... 3 que multiplica x mais 3 que multiplica x menos 3. Esse é o mínimo múltiplo comum. Certo? Que é só pegar um fator de cada, não tem fator comum. Tá? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? Sim, Bruno. Estou ouvindo. Estou ok. Então, se eu dividir esse negoação aqui por x mais 3 e x menos 3, vai dar 6, né? E 6 vezes 1, 6. Se eu dividir esse negoação por x mais 3, vai dar 6 que multiplica x menos 3. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 6 que multiplica x menos 3. Entenderam o que eu fiz, né? Eu peguei o denominador, dividi pelo numerador e multipliquei pelo... Desculpa, dividi pelo denominador. Esse denominador dividido por esse vezes o de cima. Dividi pelo de baixo e me expliquei pelo de cima. Certo? E aqui, mesma coisa. Vai sobrar x mais 3 vezes 1. Tá? Ok? Eu só posso cancelar se o denominador não for zero. Como eu já impus a minha condição de existência, eu posso cancelar isso com isso. Tá? Então, 3 mais 18x aplica a distributiva, né? 18 vezes 3, 54, é igual a x mais 3. Agora, vamos resolver essa equação. Então, 18x menos x é igual a 3 mais 54 menos 6. É isso que eu acho que vocês sabem, tranquilo? 17x é igual a 51. Então, x é igual a 51, 17. Tem gente que tranquilamente faz isso aqui e coloca que a solução é 3. Mas, olha, não feriu a minha condição de existência? Olha porque é importante colocar a condição de existência. Eu feri a minha solução de condição de existência. Então, a solução dessa equação é conjunto vazio. Então, não possui soluções reais. Solução é conjunto vazio. Por quê? Porque essa equação ela só chega num valor que é falso e não existe divisão por zero. Se eu substituir 3 na expressão, não vai dar igual. Certo? Entenderam isso? Essa matéria chama equação extracionária. Certo? Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Porque muita gente erra isso. Certo? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Vocês estão muito quietos. O meu aluno me interrompe de 5 em 5 minutos, de 2 em 2 minutos. É bom interromper, participar, falar? Muito bem-vindo. Ah, essa questão é muito boa. Essa questão é muito boa. Tá? Depois, vocês vão lá no meu canal, pessoal. Vocês vão lá no site do Podemos e ver como funciona minhas aulas. Vocês vão achar interessante. Aí o canal está aqui. Você clicar aqui, tem o canal. Então, tem muita coisa legal que acontece, tá? Agora mesmo, eu estava dando essa aula aqui para os alunos do Fundamental. Então, vamos. Olha esse exercício. Qual das opções é igual àquele número? Tá? Tem duas coisas que eu já vi professores fazendo nessa questão. Não nessa, mas numa parecida com essa. Vou, vou. Ó, uma das ideias é fazer o seguinte. Transformar esse radical duplo e radical simples e depois racionalizar o denominador. Isso funciona, não funciona? Transformar o radical duplo em radical simples e depois racionaliza o denominador. Mas essa não é a melhor alternativa. Qual é a melhor alternativa? A melhor alternativa é você chamar isso aqui de x. Você chamar isso aqui de x. elevar ao quadrado e ver o que dá. Vou chamar isso aqui de x. Tá? Então, x é essa expressão aqui. E vamos elevar ao quadrado pra ver o que que acontece. Eu sempre posso fazer isso. Tá? Elevando ao quadrado, no mínimo, a gente vai perder esse radical duplo, né? Radical duplo pra ver o que é um radical simples. Embaixo vai ter o quadrado do primeiro. O quadrado de menos 1 é 1. Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Que é mais menos 1 vezes 3 vezes 2. Mais o quadrado segundo, certo? Então, isso aqui vai dar 8 menos 4 raiz de 3 sobre 4 menos 2 raiz de 3. Viu como ficou simples? Olha, dá uma olhada. Aqui em cima, aqui em cima, se eu colocar o 4 em evidência... Não, pera. Se eu colocar o 4 em evidência... Não, 4... Fiquei alguma coisa errada. É isso mesmo, professor. É o 4. 4 em cima e 2 embaixo. É, isso. Tem que colocar o 4 e o 2. É que eu tava achando que era só... Então, colocou o 4 em evidência e embaixo eu coloco o 2 em evidência. Aí. 4 dividido por 2 2. Certo? Mas não é 2 a resposta. Isso aqui é x ao quadrado. Então, x é igual a raiz de 2. Também dá pra transformar o radical duplo em radical simples e racionalizar o denominador. Vai dar uma trabalheira, mas funciona. Oi? Volta pra mim ali, no x ao quadrado é igual a 8. Como é que você chegou ali na segunda? Bom, aqui o 8 menos 4x eu só cancelei a raiz com 2. Eu copiei. Agora, embaixo, eu desenvolvi o produto notável. Esse produto notável. Então, isso aqui é o quadrado primeiro é 1. Não é 1 ao quadrado. Menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Eu já fiz o menos ali. Mais o quadrado do segundo. O quadrado de raiz de 3. isso aqui é 1 menos 2 sai de 3 mais 3. Bom, 1 mais 3 é 4. E em cima eu copiei. Certo? Ok? Certo? Então, vamos continuar. Essa é boa. Muito boa. Essa questão aqui é bem interessante. Dá para fazer de muitas maneiras, tá? Eu quero saber. A reta R no reticulado de quadrados é perpendicular ao segmento que une P é o ponto. Eu quero traçar um segmento perpendicular, tá? Eu quero traçar o segmento perpendicular e ver qual ponto passa. Eu acho que não tem dificuldade de fazer isso aqui com testes ou até com uma régua e chegar numa conclusão, né? Mas eu consigo também pensar da seguinte maneira. Olha, se eu pegar e vir até aqui fazer isso aqui tem um ângulo aqui, concorda? Agora, o ponto que é perpendicular vou traçar ali é o B, tá? O ponto que é perpendicular aqui se eu prestar muita atenção eu vou ter que esse ângulo aqui é igual àquele ângulo ali. Certo? Esse ângulo é igual àquele ângulo. Tá? Como que eu explico isso? Porque eu tenho 90 graus aqui eu tenho 90 graus aqui eu tenho 90 graus aqui aqui eu também tenho 90 graus aqui eu tenho também 90 graus se você pensar se você pensar esses dois ângulos iguais tá? Então se você pensar que daqui até aqui é 2 e daqui até aqui é 1 é só você raciocinar que daqui até aqui é 4 e daqui até aqui é 2 esses dois triângulos são semelhantes então a reta perpendicular que passa por R vai até o B não sei acho que tem jeito melhor de pensar isso não sei se vocês entenderam o que eu fiz fiz dois triângulos eu quis mostrar que aquela reta perpendicular ela ela tem que ter uma relação de semelhança se você se você pensar bem é como se eu estivesse virando a tela e analisando um triângulo semelhante posso deixa eu tentar explicar de uma forma mais clara tá? veja é eu tenho uma reta perpendicular a reta F tem uma reta perpendicular a reta F tá? vamos fazer então esse segmento esse triângulo aqui certo? esse triângulo aqui tem dois por um certo? se eu fizer um ângulo ali eu tenho um cateto oposto um e o hipotenusa eu tenho um cateto adjacente de dois certo? agora eu vou fazer uma perpendicular deixa eu pôr até separado aqui pra ficar mais fácil de entender eu vou fazer uma perpendicular aqui formando 90 graus até ligar um certo ponto que eu não sei qual que é chama ponto X certo? esse ponto X esse ponto X eu também posso fazer um triângulo assim certo? também posso fazer um triângulo assim esse triângulo assim ele é semelhante a esse triângulo aqui semelhante a esse triângulo aqui os dois triângulos tem que ser semelhante só invertendo porque se não tiver essa semelhança eu não consigo fazer uma reta perpendicular certo? então precisa só um triângulo semelhante então veja a semelhança tá aqui esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo aqui certo? então se aqui é um e aqui é dois eu daqui até aqui eu tenho que ter um número de tal forma que seja o dobro desse se eu ligar do P até o B olha o que vai acontecer aqui é um dois e aqui é dois não é o dobro concorda? aqui não é o dobro não é o dobro então não pode ser o B se eu ligar até o E também não é o dobro é o triplo então não pode ser o E se eu ligar até o C até parece que é o C né? se engano aqui é dois aqui é três não deu certo se eu ligar até o A vai dar quatro e três engano um pouco também só se eu ligar até o B que vai dar certo até o B eu vou ter quatro de assim e eu vou ter dois de assim e eu vou ter uma reta perpendicular certo? ok? essa eu acho que dá pra fazer meio um chute né? só você pegar uma régua fazer perpendicular ao B você põe lá uma régua e não sei se pode usar régua no próprio mate você consegue fazer pelo rumo né? dá pra ver que é o B se não tivesse distorcido a figura seria mais difícil tá? ok? às vezes eu pulo um espaço aqui pra poder escrever essa aqui parece que é muito fácil né? a figura mostra uma esse então tem prova que deixa a régua e tem prova que não deixa essa prova se puder usar a régua acabou só se não tivesse em escala a figura ó a figura abaixo mostra uma escada de três degraus feita a partir de onze balitos fósseis qual das expressões abaixo apresenta corretamente o número de balitos necessários para fazer uma escada que tem N degraus presta atenção pra fazer um degrau eu precisei de três balitos só que eu precisaria colocar mais peraí vamos lá deixa eu fazer diferente pra fazer uma escada de um degrau eu vou usar isso aqui certo? concorda que eu vou usar isso aqui? pra usar uma escada de um degrau se eu quiser colocar outro degrau eu vou precisar de mais três palitos se eu quiser colocar outro degrau eu vou precisar de mais três palitos se eu pensar bem esse primeiro tinha dois palitos a mais é como se tivesse três palitos aqui então o número de degraus é determinado por três vezes isso daqui três, três, três mais um dois isolado tá? então o número de degraus é três vezes o número de degraus mais dois vou explicar de novo tá? vou explicar de novo e vou explicar de uma outra maneira também ó pra cada degrau eu tenho três 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 mas na ponta eu tenho dois adicional então três vezes o número de degrau mais dois esse é um jeito de explicar outro jeito é pensar assim aqui eu tenho n degraus aqui eu tenho n degraus mais um porque tem essas perninhas no final e aqui eu tenho n degraus mais um eu tenho um total de três n mais dois degraus é um outro jeito de pensar tá? dá pra pensar numa PA também mas aí não é complicado tá? ok? fácil essa vocês concordam? quer ser muito mais fácil que as anteriores? essa questão pode ser por tentativa professor de opções? acho perigoso porque olha não essa é uma questão bem simples né? veja você poderia colocar uma substituição ali da onze tipo assim quatro n menos um quatro vezes onze menos um dá um tanto de palito não quatro vezes três menos um onze da mesma forma que três n mais dois também dá onze então por tentativa você poderia errar esse tipo de questão é muito importante também viu? eu sempre conheço para os alunos porque é muito importante para o professor desenvolvendo às vezes tem uma equação alguma coisa por tentativa você podia errar porque você poderia marcar essa questão por tentativa letra D e a letra E também dá para fazer 5 vezes 3 menos quatro onze então por tentativa você eliminar a feia a é é vamos lá Carlos e Vitor estão correndo uma pista circular ambos largam no mesmo momento partindo do mesmo ponto de vista e no mesmo sentido e mantém cada um sua velocidade constante ou seja os dois saem juntos e estão na mesma velocidade Carlos e Vitor completam cada volta respectivamente em 204 e 210 segundos depois de dar quantas voltas contadas a partir da largada Carlos estará exatamente uma volta na frente de Vitor é bem simples de pensar que é o seguinte é uma volta uma volta do Carlos uma volta do Carlos em 204 segundos enquanto uma volta do Vitor em 210 segundos então quanto que eles percorrem em um segundo em um segundo o Carlos percorre um 204 avos da pista enquanto o Vitor percorre um 210 da pista então um 204 e um 210 eu acho que ainda estou pensando em fazer o mínimo múltiplo comum deixa eu pensar não, já sei veja eu vou fazer diferente tá isso aqui está certo seguinte eu vou dizer que o comprimento da pista é X tá X é o comprimento da pista você concorda que quando o Carlos dá uma volta quando o Carlos dá uma volta o Vitor uma volta ele percorreu ele o Vitor é X o Vitor percorreu 204 sobre 210 X certo por quê porque o Vitor o Carlos dá uma volta em 210 sobre 210 né o Vitor deu 204 sobre 210 pensa bem divide a volta em 210 pedacinhos quando o Carlos deu uma volta o Vitor deu 204 210 voltas é igual então veja enquanto o Carlos dá essa volta o Vitor percorre essa volta tá a diferença entre eles portanto tá em cada pista pode daqui a pouco você dá uma sugestão que eu eu acho que em cada volta em cada volta em cada volta o Carlos tá na frente do Vitor 210 X sobre 210 menos 204 X sobre 210 então ele tá ele tem sempre uma vantagem de 4 X sobre 210 certo que é igual a X sobre 35 então a cada volta o Carlos tá 1 35 avos na frente do 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 Vitor certo a cada volta é 1 35 avos na frente dele ou seja significa que depois de 35 voltas o Carlos vai tá 35 35 na frente do Vitor mas pode dar a sugestão o Juliana então professor pensei o seguinte o Carlos ele tá 6 segundos na frente do Vitor certo 4 desculpa o Vitor na frente do Carlos falei o contrário certo então pega pra ele ficar uma volta na frente do Carlos do Vitor ele tem que estar 210 segundos então pega 210 segundos divide por 6 e vai dar as 35 voltas acabou acabou ótima ideia olha a ideia dela o seguinte o Vitor tá 6 segundos na frente do Carlos concorda? ele dá uma volta em 6 segundos ele dá uma volta na frente ele tem que estar 210 segundos na frente do Carlos é só fazer 210 dividido por 6 que dá 35 certo? só isso o que eu fiz é o seguinte quando o Carlos anda uma volta o Vitor anda 204 210 avos então em cada volta o Carlos fica isso na frente que é a diferença entre a volta dele e a volta do Vitor só cada volta isso dá x sobre 35 então são 35 voltas porque x sobre 1 35 avos a cada volta então o total de 35 voltas certo? ok? alguma pergunta? algum comentário? a ideia é ótima quem que deu a ideia é a Lucimar? Juliana Juliana é porque apareceu é que eu olho o último que tá ali a primeira que tá ali é a Lucimar tá? pessoal se alguém entrou depois e não se identificou é importante colocar o nome completo e a cidade município pra gente saber e pra controlar eu vi que hoje tem 30 pessoas a menos que a primeira aula e assim às vezes as pessoas não acreditam no que a gente faz mas é importante ver resolução do exercício tá? sei que às vezes até tem alguém que resolve melhor do que eu mas é legal você é é sei né obrigado Marcos é legal você tá aqui porque você pode perguntar você pode debater é muito legal comentar das pessoas às vezes alguém tem uma ideia fantástica os alunos assistam os vídeos meus às vezes com os alunos pra vocês ver cada ideia maravilhosa que aparece tá? um professor escreve quatro números inteiros consecutivos em seguida apaga um deles a soma dos três números restantes é igual a 67 qual o número que alguém pode pôr o link do whatsapp aí por favor pro Marcos o site é podemos.mate o site é podemos.mate.br não é .com não .mate de matemática podemos.mate.br tá? aí esse é o exercício um professor escreve quatro números consecutivos na lousa e ele apaga tá? ele apaga um ele apaga um e a soma é 67 eu quero saber qual que é o número que foi apagado tá? bom quatro números inteiros consecutivos eu posso chamar de n n mais 1 n mais 2 e n mais 3 certo? ok? se eu somar n n mais 1 n mais 2 n mais 3 vai dar vai dar 4n mais 6 tá? só que eu apago um deles eu não sei qual que eu tô apagando tô apagando um deles pode ser o n pode ser o n mais 1 pode ser o n mais 2 pode ser o n mais 3 pode ser o n mais 4 e isso dá 67 tá? isso dá 67 então veja se eu pegar o 4n mais 6 e tirar um n mais um certo um número aqui vamos chamar de k vai dar 67 concordo que isso é 3n 3n mais 6 3n mais 6 vai dar um 67 menos k entenderam o n mais k o k é um número que pode ser 0 1 2 ou 3 eu tirei o n mais 1 certo? não seria mais k não, professor? não entendi? não seria mais k não? não, é porque eu passei para o outro é, mais k é, é verdade mais k eu mudei de sinal mudei de novo, né? agora veja é, vou assim domingo veja eu vou agora isso aqui é um múltiplo de 3 concorda que isso aqui é um múltiplo de 3? e se são números consecutivos eles são inteiros, né? então esse número aqui também tem que ser múltiplo de 3 qual das como 67 67 não é múltiplo de 3 não pode ser nem 0 nem N então eu não apaguei nem esse número nem esse 67 mais quanto é o múltiplo de 3? 67 mais 2 concorda? concorda que é 67 mais 2? porque se eu somar 67 mais 1 é 68 ele não é múltiplo de 2 então eu concluo que o k é 2 então o número que foi apagado é esse aqui esse é o número que foi apagado com N mais 2 tá? então vamos somar os outros e ver o quanto que dá então N mais N mais 1 mais N mais 3 que eu apaguei um deles é 67 então 3N é igual a 67 menos 4 63 isso tá certo 3N 63 então N igual a 21 só que eu não quero saber eu quero saber qual o número eu apaguei se o N é 21 os números eram 21 22 23 e 24 pode ver que se eu apagar esse daqui a soma é 67 então o número que foi apagado é o 23 que é o 21 mais K 21 mais 2 23 então o número apagado é o 23 certo? isso dá pra fazer usando congruência tá? de números não porque o 3 não daria certo né? 3N mais 3 é motivo de 3 então se eu somar 67 mais 3 é 70 tá? certo? até no chute isso aqui é complicado porque você teria que testar 4 vezes pra cada número teria que testar 4 vezes em cada número até dar certo tá? tá com defeito de edição faltou parentes aqui aqui puseram um coche certo? alguém tem alguma uma pergunta? se eu podia também colocar N N menos 1 N mais 2 daria também certo N mais mais é isso olha aí os dois círculos da figura são co-cêntricos ou seja tem o mesmo centro tá? e a B é uma corda do círculo maior de raio e tangente ao círculo de menor raio se o raio do círculo maior é 13 então o raio do círculo maior é 13 e a B igual a 24 isso aqui é 24 eu quero saber o raio do círculo menor quero saber esse R aqui quero saber esse R vou chamar de R tá? ok? certo? então essa é uma questão de geometria tá? então a gente pode fazer umas coisinhas aqui que vai ficar bom né? o que a gente pode fazer? toda vez que eu tiver raio eu posso por raio em qualquer lugar então você concorda que daqui até aqui é o raio também? não é só ali daqui até que é o raio então daqui até que é 13 concorda? daqui até que é 13 raio círculo maior eu pus o 13 ali mas eu posso ser ali também e aqui é metade da corda que é corda e 24 os círculos são concêntricos e ela é tangente e aqui mede 90 porque até o ponto de tangência é 90 12 tem uma terno pitagórica muito famosa tá? não sei se vocês já decoraram mas se eu tiver isso que é uma terno pitagórica 5, 12, 13 vocês sabiam disso? 5, 12, 13 é uma terno pitagórica? a mais simples de todas é 3, 4, 5 tem uma mais simples que essa aqui mas é duas vezes 3, 4, 5 depois a mais simples é essa aqui então eu posso ver que essa terno a vez agora que é essa são importantes a gente saber de cor tá? então o R vai dar 5 mas vamos fazer a conta às vezes a gente não eu já vou lá e marco 5 com certeza porque já sei de cor mas vamos lá então R ao quadrado mais 12 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado então R ao quadrado mais 144 é igual a 169 R ao quadrado igual a 25 então R é simples alguma pergunta a respeito disso? parece que essa questão é fácil, né? eu achei uma das mais fáceis é tranquilo, né? tem que tem que manipular posso? vamos lá vamos tirar os dados bom não vou tirar os dados deixa eu pôr direto aqui eu tô falando que a B mede 24 mas como os círculos tem o mesmo o mesmo centro isso daqui é o ponto médio e aqui forma 90 graus então se tudo é 24 aqui é 12 certo? e ali é 90 graus isso daqui é o raio esse raio é 13 e esse e eu quero colocar esse raio aqui que eu vou chamar de R aí é só aplicar Pitágoras pra achar o R o mais fácil o mais difícil é pôr os dados aqui eu tenho um triângulo 12, 13 e 5 aí aplico Pitágoras certo? eu formei um triângulo retângulo ali no meio tá? eu vou pra próxima ok? quero saber quantos números inteiros positivos satisfazem essa inequação então veja essa inequação é uma inequação seguinte deixa eu fazer uma gambiarra aqui ó eu tenho que N é o quadrado mais 206 sobre N é 105 só que tá falando que é positivo né? se não fosse positivo eu não podia multiplicar em cruz tem gente que se confunde ó 1 sobre x maior do que 3 eu posso fazer 1 1 maior que 3x? posso? isso aqui é verdadeiro? essa ideia se vem pra F é isso que eu fiz aqui é verdadeiro? isso aqui é falso tá? eu não posso fazer isso aqui não posso por quê? se o x for negativo eu vou trocar o sinal olha pra você ver 1 sobre 1 terço não 1 sobre menos 2 é maior do que 3 né? não claro que não é 1 sobre menos 1 menos não 1 sobre 1 quinto 1 sobre 1 quinto é maior do que 3 tá? então nesse caso 1 é maior do que 3 quinto pode ser multiplicado mas se eu tiver aqui 1 sobre é que nunca vai ser 3 né? teria que ser 3x certo? é que 3 sempre é positivo mas deixa eu dar um exemplo melhor 1 sobre 2 2 sobre menos 1 é menor que menos é menor que menos 3 concorda? não menor que menos 1 é verdadeiro né? isso aqui é verdadeiro 2 sobre menos 1 é menor que menos 1 porque isso aqui é menos 2 e menos 2 é menor que menos 1 mas se eu multiplicar em cruz é falso tá? 2 maior que 1 isso é falso eu não posso passar multiplicando eu só posso passar multiplicando se for positivo tá? então aqui é positivo então posso escrever aquilo ali tá? se não fosse positivo eu teria que usar uma inequação quociente então N2 menos 105N mais 206 é maior que 0 agora veja isso é uma parábola né? isso é uma parábola é uma parábola não então é só uma parábola eu tenho que resolver essa equação vamos ver por som produto 105 é a soma e o produto 206 dá pra ver que o x linhas é 2 e 103 certo? então aqui é 2 e 103 então os números que satisfazem isso daqui é esse intervalo tá? esse intervalo só que se não falasse que é negativo teria que pensar no caso daria certo porque daria certo também tá? então quantos números tem entre 3 e 102? quantos números tem entre 3 e 102? é 102 menos 3 isso aqui tá certo? quantidade de elementos que tem aqui é 102 menos 3 isso aqui tá correto? não entre 3 e 102 quantos são? é só fazer 102 menos 3? mas não é 99 tá errado é 102 menos 3 mais 1 que é igual a 100 uma das coisas que o BMEP adora perguntar é o seguinte dá uma olhada por quê? eu vou explicar ó você começou a trabalhar numa escola no dia 7 e você trabalhou até o dia 30 quantos dias você trabalhou? quantos dias você trabalhou? 23? 24 24 porque os dias que você não trabalhou foi dos dias 1 até o 6 então você teria que fazer pra calcular os dias ou 30 menos 6 ou 30 menos 7 mais 1 porque você tá contando o primeiro dia certo? então são 24 dias de 3 até 30 24 dias muita gente confunde isso tá? tem até uma brincadeira que eles fazem que é bem parecido com isso a mesma ideia uma pessoa tá num prédio ela vai do primeiro ao quinto andar em 5 minutos quanto tempo que ela vai até o nono andar? em quanto tempo que ela vai? tem gente que pensa é 9 minutos né? do primeiro ao quinto 5 minutos do primeiro ao 9 9 minutos mas veja do primeiro ao quinto ela subiu 4 andares então do primeiro ao 9 ela vai subir 8 ela vai gastar 10 minutos e não 9 tá? por que que isso acontece? porque eu tô contando do 1 até o 9 eu tô contando 1 tem muita coisa assim tá? então quando eu vou calcular o número de elementos de um conjunto eu tenho que somar igual eu rodei aqui no Zambinho há uns anos atrás foi de 10 a 13 de maio acho que tava de 10 a 13 de maio rodeio de 10 a 13 de maio então 13 menos 10 é 3 mas pode ver que o rodeio tem 4 dias 10, 11, 12, 13 porque é claro se eu quero contar esse conjunto eu faço 13 menos 10 e somo 1 pra encontrar 4 tá? ok? então pra fazer contagem de números consecutivos eu pego o último menos o primeiro mais um tem um monte de coisa sobre isso muito legal falar em sala de aula qualquer hora eu conto tem tem umas coisas bem interessantes então vamos lá dois terrenos quadrados precisam ser cercados sabendo que um dos terrenos tem exatamente o dobro da área do outro é correto afirmar que a quantidade de cerca pra usar usada pra cercar o terreno maior é então olha eu tenho dois terrenos quadrados e um dos terrenos tem exatamente o dobro da área do outro então aqui eu tenho um terreno quadrado tá? e eu tenho um outro com o dobro da área o dobro da área não significa que ele tem o dobro do perímetro tá certo? ele tem o dobro da área então esse quadrado aqui tem uma certa área e esse quadrado aqui tem duas vezes a área então vamos dizer que a área desse quadrado é S e a área desse quadrado é 2S certo? ok? eu acho que eu vou fazer um truque aqui que eu acho que vocês vão entender eu vou vamos supor que essa área aqui seja 4X essa área aqui vai ser 8X concorda? concorda que essa área aqui for 4X área 1 4X essa área 2 vai ser 8X então o lado do primeiro quadrado o lado desse primeiro quadrado não não é 8X não é 8X esse lado aqui é X tá de errado tem uma coisa errada peraí exatamente o dobro da área do outro então o lado é X e por que que aqui vai dar 2X também a área é 4 cada lado é X aqui 2X deu certo deu igual raiz de 2X é verdade é verdade é verdade é verdade eu tô eu tô louco tá aqui a área o lado é X né o lado é X não é X também ó não vai esquece que eu tô falando tô falando besteira não vai dar certo não vai sim vai sim vai dar certo sim vai dar certo sim vamos continuar aqui a área desse quadrado é 4X e a área desse quadrado é 2X concorda que o lado aqui é a área 4X2 e a área aqui 2X2 concorda que essa esse lado aqui mede raiz quadrada de 4X2 que é 2X não vai dar certo isso pessoal não vai dar certo é vamos fazer de um jeito normal mesmo senão eu vou complicar a cabeça do 6 se eu chamar eu tô querendo fazer um jeito mais didático mas não vai ter jeito se essa área é S e essa área é 2S conhece concorda que esse lado é raiz quadrada de S e esse lado é raiz quadrada de 2S concorda comigo? é misturei é porque tá falando de perímetro tá 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 falando de perímetro quero saber a quantidade de círculo então um tem S e o outro tem raiz quadrada de 2S então o perímetro dessa figura aqui é o que? é 4 raiz quadrada de S alguém tá com o áudio ligado pessoal e esse perímetro aqui eu sabe é peraí sabe tá bom então e esse perímetro é 4 vezes raiz quadrada de 2S eu quero saber o que? qual é a relação entre esses dois perímetros? veja você concorda que o perímetro vou chamar aqui de perímetro 1 e perímetro 2 você concorda que o perímetro 2 sobre o perímetro 1 ele se eu dividir os dois eu vou ter 4S dividido como 4 2 raiz de S isso aqui vai dar 1 sobre ao contrário né 4 2S sobre 4S eu vou ter raiz de 2 a razão concorda que a razão é a raiz de 2? concorda que esse perímetro é a raiz de 2 vezes 1? então se esse perímetro aqui se esse perímetro é um certo valor esse outro perímetro é a raiz de 2 vezes então o perímetro 2 é a raiz de 2 vezes o perímetro 1 você concorda que a raiz de 2 é aproximadamente 1,4? concorda que a raiz de 2 é aproximadamente 1,4? acho que travou pessoal vocês estão me ouvindo? positivo mas está aparecendo imagem? você não está aparecendo imagem para mim então sim ué será que aconteceu? ué tem alguma coisa errada aqui só deu uma travada aqui no computador e eu não estou conseguindo vocês estão eu não estou conseguindo ver o chat nem nada então vejam vocês estão me ouvindo? sim correto então 1,4 P1 é o que? é aumento de 40% lembra que eu falei sobre aumento de 40%? que é 1,4? aproximadamente 40% a mais tá? certo? agora destravou não estava travado meu computador só tem esse caminho professor? não veja é o seguinte vou falar entendi mas eu falo assim será que tem outro caminho? é tem um jeito que você faz até mental deixa eu explicar como tá? deixa eu explicar como você seguinte existe uma existe uma razão entre figuras da mesma área tá? o seguinte eu tenho uma figura eu tenho uma figura aqui tá? eu pego essa figura eu amplio ela ou reduzo ela essa figura tem área digamos eu tenho a área A eu vou ampliar essa figura multiplicando ela por um certo K eu vou pegar um lado aqui e vou multiplicar o lado por K essa área fica multiplicada por K ao quadrado certo? entende isso? razão entre áreas é constante ao quadrado? isso a razão entre áreas é constante ao quadrado então a razão entre a área 1 e a área 2 é o quadrado da constante de proporcionalidade então se a razão entre as duas figuras a figura 2 a figura 2 e a figura 1 é 2 certo? significa que 2 é o K é igual a raiz quadrada de 2 a constante de proporcionalidade e raiz de 2 é 1,4 então quando eu dobro o lado de uma figura a figura aumenta é 40% aproximadamente certo? que é a razão de proporcionalidade não daria para pensar desse jeito tá? que talvez fosse um jeito interessante de fazer não sei tá? mas professor a gente fez e conferiu no gabarito e para nós aparece a resposta D que aproximadamente 70% da quantidade e nós encontramos 70% mas olha por que olha por que sabendo que um dos terrenos tem o seu dobro da área é correto afirmar que a quantidade de cerca para usar o terreno menor é 40% a mais que o terreno maior é o contrário estaria certa a minha resposta se aqui fosse maior e ali menor então tudo que eu fiz aqui está certo só a resposta que não por que? olha aqui muito obrigado por falar não tinha prestado atenção no enunciado se P2 peraí que deu uma travada de novo só que agora travou o outro computador se P1 aqui está certo até aqui está tudo certo só que se P2 é igual a 1,4 P1 você concorda que P1 é igual a P2 dividido por 1,4 P2 dividido por 1,4 se eu pegar e dividir 1 por 1,4 1 dividido por 1,4 vai dar aproximadamente 0,7 0,71 então P1 é igual a 0,71 P2 então o perímetro 1 que é a cerca do primeiro é 70% do perímetro maior então eu só não tinha lido direito o problema tá? mas que jeito que vocês fizeram? foi mais ou menos assim? sim sim a gente atribuiu valores bem baixos assim para a área 1 2 e depois e para o dobro 4 e foi calculando a área e perímetro e chegamos no 70% eu fiz isso aqui está perfeitamente correto certo? sim só que o problema é que eu não tinha prestado atenção no enunciado e caí no estirador plausível o que eu tenho é que o terreno maior é 40% a mais que o terreno menor só que o terreno menor é 40% é 70% do terreno maior ou seja a gente respondeu o que não estava perguntando muito comum cair nisso sabe? eu a vida inteira tentei gabaritar o Enem eu nunca consegui porque sempre eu errava uma questão fácil de bobeira desse tipo essa aqui não é tão fácil também mas eu errava assim de não prestar atenção eu certei 43 duas vezes aí desistiu eu não pessoal faltam três questões não sei se vai dar tempo mas vamos lá ah que legal sabes que a altura média de um grupo de 50 candidatos é 1,76 e que os candidatos mais baixos mais altos medem 1,63 e 1,93 então é correto afirmar bom então vamos lá você concorda que se a média é 1,76 mas é importante saber aquela relação Marcos porque é uma relação de proporcionalidade entre duas coisas tá vamos dar uma olhada aqui a altura média de 50 candidatos é 1,76 tá se a altura média de 1 de 1,76 eu tenho que a soma de todas as peraí vamos fazer melhor a média é a soma dividido por a soma dividido por 50 certo a média é igual a soma vou escrever isso aqui como soma a soma de todos os valores dividido por sua quantidade tá a média é 1,76 ela é igual a soma dividido por 50 então a soma de todos os candidatos é 1,76 vou ler 27 ué ué ah pulei mesmo pulei mesmo vamos lá pulei 27 desculpa pessoal como tá acabando não vou fazer concorrendo não faltam 4 questões essas 4 questões a gente faz na semana que vem tá não desanimem de vir nas aulas não olha já diminuíram 30 alunos da aula passada até a aula anterior essas aulas elas podem ajudar vocês tá eu queria inclusive falar muitas coisas sobre ensino sobre coisas que vocês podem falar na sala de aula assuntos interessantes eu tenho uma metodologia que é bastante eficiente sabe eu tive na última BEMEP 5 alunos medalhistas de ouro e todos de escola estadual então alunos de escola estadual 5 ganhando medalha de ouro no BEMEP porque eu acho que o que eu faço é bem interessante e assim eu sou uma pessoa normal mas que algumas coisas que a gente faz em sala pode fazer muita diferença eu quero contribuir isso pra que outras pessoas façam tá então vocês contem comigo tá pode contar comigo não desanimem semana que vem eu vou terminar essas 4 vamos fazer de 2019 eu tenho o pdf da de 2019 inclusive lá no meu canal eu tenho as 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 eu tenho pdf dessa aí professor dessa aqui tem no site do tem no site do da do prof.mate eu não achei ela não essa que eu tô fazendo é não 2019 não tem eu mando eu mando lá no grupo em 2019 manda um grupo pra gente professor e as aulas você vai postar lá quando? vou é que eu é muita aula que eu dou na semana olha todas essas aqui que eu não consigo postar tudo rapidinho eu geralmente posto mais no final de semana tá então lá vai estar lá no canal eu vou criar uma playlist pras aulas do 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 prof.mate tem umas aulas explico explico, Marcos tem umas aulas bem interessantes igual a Sofia a Sofia sempre tá na minha aula é um menino de São Paulo primeiro ano de ensino médio que gostou e começou a vir há pouco tempo atrás então aqui nas aulas vocês veem vocês vão eu vou pôr aqui vou criar uma playlist eu vou baixar essa da UBMEP que já foi eu vou colocar aqui na homepage tá ainda não coloquei certo mas assim tem bastante coisa no Podemos depois dá uma olhada aqui tá tem um bolinho vocês podem mandar os alunos de vocês virem assistir as aulas pode passar pra eles tá aí você pode você pode passar pros alunos isso aqui tá pode passar que fala de Olimpíadas tem bastante coisa interessante tem os grupos de WhatsApp onde eu mando os links sempre antes dos links eu mando as aulas tá e aqui olha por exemplo eu ia fazer hoje essa aula eu tive que cancelar amanhã eu vou gravar essas aulas não tem nem aluno pro concurso de do Colégio de Bombeiros do Estado do Ceará não vai ser nesse horário exatamente tá 7h30 e 9h eu vou adiantar e e aí é se alguém se você tiver algum aluno que vai fazer a prova do concurso de Bombeiros do Ceará pode falar pra entrar amanhã às 7h30 amanhã às 7h30 só vir aqui no site clicar aqui já vai direto pro link clica aqui já abre o link do do Meet já abre o Meet e o aluno só entrar lá é eu vou amanhã corrigir a prova do concurso de Bombeiros do primeiro ano depois do sexto ano ah eu sei disso Marcos Marcos eu dou aula tem gente do Brasil inteiro vai dois ou três de cada escola tem alguns alunos aqui o Eric é um aluno da Paraíba ele é é o melhor aluno da Paraíba em matemática tem a Natália Uchiama que é medalhista de ouro no BMEP que tá aí também o Leonardo Sul é aluno do colégio Pedro II aquela escola do Rio de Janeiro então tem bastante gente que tá participando tem outros aí a Maria Sofia acabou de entrar Andreina que quase não vem nas minhas aulas é não mas aí não se preocupa não eu sei que não dá pra você vir de manhã então essas aulas amanhã essa do sexto ano eu vou começar mais cedo tá assim que eu terminar do primeiro eu já vou começar a fazer a do sexto e amanhã não tem aula tarde então se alguém quiser participar e sábado vai ter aula também tá não tem aluno que vale muito a pena vale muito a pena é vale muito a pena tá então tem bastante coisa interessante que a gente faz depois também vocês veem as nossas conquistas dá uma olhada lá no Instagram o Instagram fala as conquistas eu não consegui pôr no site ainda as conquistas eu comecei a pôr e desanimei no Instagram o povo vê muito o Instagram então aqui no nosso Instagram tem pouco seguidor a gente segue mais do que seguidor então aqui a gente valoriza os nossos alunos olha teve esse campeonato aqui os alunos ficaram pior que demora a gente coloca ali segundo lugar de 491 alunos eu tava sem barba isso aqui é foto antiga a gente engana aí aqui do Prof. Matt a gente coloca valoriza os nossos estudantes então um jeito de prestigiar olha aqui esse aqui é interessante a gente valoriza os estudantes colocando os resultados deles tem gente de tudo quanto é lugar Rio de Janeiro Paraparaipaba Ceará, Belo Horizonte, Rio de Janeiro aí a Sertãozinho Itaucara, Getinhonha, Porto Alegre, Salesópolis então depois dá uma olhada é bem legal tá então eu quero agradecer a presente de todos e convidá-los pra próxima quarta nesse mesmo horário nesse mesmo link fique à vontade de chamar colegas de vocês pra participar muito obrigado peço desculpa pelos meus engasgos mas isso sempre acontece faz parte eu sempre esqueço Rafael de Itapeva entendeu? eu não vi o que a Aline falou depois me manda no privado porque pode me mandar no privado tá? e depois eu vejo que vocês me falaram tá? eu já tô de saída aqui tá? eu quero agradecer a presente de todos eu tô indo porque infelizmente eu tenho a escola fecha daqui a pouquinho e eles me botam pra fora tá? muito obrigado eu tenho que desmontar toda a estrutura o ruim da escola é que você não tem uma sala pra você, né? tem que desmontar a estrutura talvez eu conto mais umas coisas pra vocês sobre o projeto quem sabe vocês queiram envolver os alunos em alguma coisa ou outra e vou tentar tô tentando sair daqui Andreina chegou na hora do final, né Andreina? que bom que você veio porque uma menina inteligente então um bom final de semana pessoal muito obrigado até quarta-feira que vem tá lenta a internet pra eu interromper a gravação aqui